Olha, esse time aqui, pra começar o programa, dispensa apresentações. Quem não conhece? Papo com o café de hoje tá mais que especial. SPCAP chegando por aqui de um jeito diferente, né, Chico? Estamos aqui. Famoso Chico. Estamos aqui. Mas parece que eu conheço vocês de algum outro lugar, não sei. Nas horas vagas, um Papai Noel e uma Mamãe Noel. Viu? Minha irmã, não, hein? Arrasada, tá? Seja bem-vinda também. Obrigada, um feliz 2024 pra gente. Pra nós. Mais um ano trabalhando juntos, né? Verdade, exatamente. Então, bora lá começar o nosso Papo com o Café. Papo com o Café. Oferecimento Café Jaguari, perfeito pra você. Ó, Tintin, gosta de café, Chico? Faltou o da Tati. Cadê o meu, gente? A Tati tá de dieta hoje. Eu amo café. Amo, eu também. E o Jaguari é um café que eu prestigio faz tempo. Com certeza, é o melhor aqui, ó. Toma que não é fake, não. Aqui é de verdade. Hum, hum. Quentinho. Depois eu providenciar um pra você. Eu já tomei ali antes, já, gente. Fica tranquila. Tá bom, providenciar um pra você. Bom, é um prazer enorme contar essa história. Porque toda segunda-feira, já tenho 11 anos de band e 11 anos que o SPCAP está aqui nas segundas-feiras com a gente. Mas é tudo tão corrido, a gente mostra os contemplados. E é gostoso a gente contar a história, né, Chico? Tudo que tem por trás. Mais de 10 anos aí realizando sonhos. É, faz 10 anos que eu estou aqui em Presidente Prudente. Olha. Quando viermos pra cá, eu e a esposa, já... Tá assistindo a gente? É. Vamos mandar um beijo pra ela, Maria Eugênia? Pra Maria Eugênia. Beijo. E nesses 10 anos, ela ficou apaixonada pela cidade. Olha, que bacana. Ela tem um carinho todo especial. Até uma época, ficaram de me transferir pra outro lugar, ela falou, pelo amor de Deus, não tira nós daqui, porque pra nós aqui é maravilhoso. Ah, ele é tão gostoso, né? Eu amo também, eu me considero prudentinha, de coração. E o povo, a região, não é só prudente, a região acolheu o SPCAP com o maior carinho. Isso é verdade. E isso aí pra nós é maravilhoso. Exatamente. Entendeu? Então, onde você vai e fala que é do SPCAP, é um respeito e... É, tudo que eu preciso aqui em Prudente, eu falo, Chico, do SPCAP, me ajuda. O Chico é famoso aqui na cidade. Tachi Piovani também. É bem conhecida aqui. Além do SPCAP, trabalha como influenciadora, jornalista, também colega de profissão. Quantos anos já de SPCAP? Vai fazer oito anos. Oito já? Oito anos já. Olha só. De SPCAP, na estrada aí. Que bacana. Fazendo muita festa, né? Verdade. É o que a gente gosta de fazer. E deixando muita gente feliz. Exato. Porque a hora que vai fazer entrega, o pessoal fica encantado. É, né? Porque ela é uma moça bonita, ela é uma moça bonita, que chama a atenção. A hora que chega, o povo fica doido. Não sabe o que vai. Imagina colocar a Tati para entregar um prêmio ou colocar o Mika? Tá aí, Mika? Mas eu nem saio nas fotos, porque eu sou um cara, não sou bonito. E eu não quero atrapalhar. Então, eu deixo elas... Muitas mulheres lindas. Elô Agostini também. Também, maravilhosa. Um beijo para toda a equipe. O Eudes também. O Eudes. E eu quero até começar falando disso, né? Muitas vezes, igual eu falo aqui no Banho de Mulher, eu sou o produto final, né? A gente está aqui apresentando, levando, né? A informação. Nós somos os porta-vozes, né? Aí de todo o conteúdo. Mas tem uma equipe enorme por trás, tanto na Banho de Paulista, quanto no SPCAP. A equipe é imensa. É imensa. Começa já pelo motorista, que é uma pessoa idônea, uma pessoa maravilhosa. que tem um respeito total. Depois tem o cinegrafista, que não é funcionário nosso, mas é considerado como se fosse um funcionário, que é o Bruno, que é um cara espetacular, entendeu? Show de... Aí vem a nossa entrega, que faz entrega, que é nossa funcionária, mas é uma moça que palpa toda a obra. Faz isso, faz aquilo, não tem? Tanto é que você vê que eu fiz um convite para ela, Ela foi ser mamãe noel. Não, foi ser mamãe noel. A gente topa tudo. É, eu quero ver um vídeo. Tem vídeo aí? Vamos ver. Ah lá, o que vocês não veem aí dos bastidores, o pessoal que está na rede social, vêem. Toda segunda, os contemplados vão almoçar. Já fico chateada, porque ninguém me convida para esse almoço. A hora que você quiser. E essa mamãe noel e esse papai noel, gente? Legal, Samara, falar que esse ano, no meio do ano de 2023, a gente começou a trabalhar com o Instagram também. Então, sou eu que cuido do Instagram, sou o Makeup de Marketing. Lá a gente consegue mostrar toda essa história do SPCAP, todos os bastidores, a festa que a gente faz. A gente tem essa interação também para responder dúvidas do consumidor, né? Para tentar resolver problemas quando não consegue comprar por aplicativo. E é legal. Então, a gente tem mais uma maneira de se aproximar deles, né? Na entrega do prêmio, a gente conhece muitas histórias, mas pelo Instagram também. Verdade, é legal ver bastidores. O pessoal adora ver os bastidores, ver o que acontece. Até para mostrar que é muito idôneo, muito correto, é tudo certinho, é importantíssimo. Tudo organizadinho. E a nossa diretoria, a gente tem que parabenizar eles, porque eles gostam de tudo em cima da linha, porque ele fala, é o nosso nome que tem a zelar. É verdade. Entendeu? Exatamente. Olha lá, o pessoal almoçando. A Tati chega aqui toda segunda-feira de puxinho cheio. Fala Samara, comida fecha. E você com fome. Eu com fome. Mas tem dia, eu vou defender, tem dia que o Chico traz uma marmitinha, né, Chico? Eu falo, Chico, estou com fome hoje. Aproveitar, né? Mandar um beijo para o pessoal da Chavascaria Guaíba, né? A Chavascaria Guaíba também é um parceiraço. É, né? A Churrascaria Guaíba é as roupas que as meninas vestem. Verdade. Que são parceiros, as lojas. Então, isso é importante. É o magazine. É o magazine de tentação. Tentação. Depois tem a... O que chama lá? Calçado lá. A mania de mulher. A mania de mulher. Calçados lindos também. E eu não lembro que... Agora ela está com uma outra loja que eu não lembro o nome. É, só acompanhar. É, só acompanhar as redes sociais. Isso, isso. Bom demais. Agora vamos falar um pouquinho dessa parceria com o Hospital de Esperança, né? Que faz toda a diferença. A gente fala que a gente compra querendo ganhar. A gente compra querendo ganhar, óbvio, mas a gente compra para ajudar. Para ajudar. Exatamente. Inclusive, a gente foi, né? No Hospital de Esperança. Fizemos uma entrevista com a Mayara, que é a gerente lá do hospital. Ela fez um resumão para a gente de como foi o ano de 2023, o que o SPCAP contribuiu nos atendimentos e quantos atendimentos eles estão conseguindo realizar através dessa ajuda. Para ela pôr no YouTube. Quem quiser acessar no Instagram e saber mais das informações, é spcapprudente.oficial. Lá tem esse vídeo do hospital. Legal. E nós temos um vídeo aí também para mostrar para o pessoal agora, mostrar o que é o Hospital de Esperança. Porque a gente está aqui, né? Ao vivo para 282 municípios. O SPCAP tem uma área de abrangência bem bacana. Ela vem de Arassatuba, Marechal, Rondon, para cá. Vai até Epitácio. Que legal, minha terra. É, sua terra natal. E que sai prêmio toda semana, essa mara. Lá no Mineirinho. Será que o Mineirinho está assistindo a gente? Ô Mineirinho, me ajuda. Eu fiquei quatro, cinco dias lá no hotel. Todo mundo, vai onde compra. Vai lá no Mineirinho. Vai lá no Mineirinho. O Mineirinho... Pé quente, Mineirinho é pé quente. É pé quente. Fazer o quê? Exato, né? Vamos ver aí então o vídeo do Hospital de Esperança. Ah lá, o Hospital de Esperança. É importante a gente mostrar, né? Todo o trabalho realizado, para onde que vai esse dinheiro. É até emocionante você ver um negócio desse. Muito, muito. Porque é duro, é duro. E é tudo de última geração também, né? Tudo, tudo de última geração. E nós já tivemos vários ganhadores que também fazem o Hospital de Esperança. Faz duro, é. Olha, tá vendo? E às vezes vem até... Teve um, teve um que ganhou em Penápolis, ele ganhou numa semana, dois mil reais, na outra semana ganhou quinhentos mil, na semana seguinte. Nossa. E ele tinha câncer. Olha só. E infelizmente, hoje ele não está aí, mas ele, como que se diz, ele conseguiu deixar a família bem. É, ele desfluiu, né? Porque ele morava de favor numa casa. Não, eu conheço tantas histórias. A vizinha do meu marido, lá em Adamantina, quando ele fazia faculdade lá, ela ganhou, mudou a vida dela, comprou a casa própria. Então, quando a gente fala disso, são sonhos realizados. É, sonhos realizados, barbaridade. Eu vejo ali em Dracena, a mulher ganhou um milhão de reais. Uau! Ela comprou duas casas, gastou 300 mil e 700 ela aplicou. Aí. Ela recebe 7 mil reais. Ela falou, eu era empregada doméstica e eu ganhava 1.200 reais. Tá tranquila também. Tá tranquila na vida. Esse PECAP fazendo aí história também, né? Dá pra mudar de vida aqui. Dá pra mudar de vida. E esse vídeo aí, mostrando o Hospital de Esperança, é legal. Ela falou, em breve nós receberemos aqui a equipe, né? É, a semana que vem, vamos ver se lá, o novo presidente, ele tá se inteirando, porque ele não conhecia bem tudo lá. Ele tá se inteirando pra poder vir aqui, porque se você faz uma pergunta que ele não saiba responder, ele vai ficar mal pra ele. Então, ele falou, eu quero tá interagindo com tudo, pra depois chegar lá e eu saber o que eu falo. E em breve a gente vai recebê-lo aqui pra falar também de tudo, o que o hospital oferece, ajuda a população, inclusive como as pessoas podem ajudar. A gente tá falando aqui de comprar o SPCAP e ajudar o hospital. Mas tem brechó. Tem brechó. Tem tudo. Você pode botar o seu presente? Ah! Vou pedir pra tu, no intervalo, você vai lá buscar, aí você volta e me entrega. Vou ganhar presente? Vai ganhar um presente, que o hospital mandou pra você. Sério? Eu adoro, que legal. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou ganhar presente. Tá com carta? Vamos, essa semana vocês não vieram, tiraram folga. Graças a Deus, você acessa. Mas vamos começar a primeira premiação do ano já. E volta com tudo. Volta com tudo. Já é nesse domingo, dia 7, pra Samara. Já nesse domingo, 600 mil no quarto prêmio. Exatamente. 10 mil, 20 mil, 30 mil. E 100 giros de 2 mil. Olha, se eu ganhar no giro da sorte, já tô feliz. Vai pra começar o ano já com dinheiro no bolso, pagando IPVA. Sabe de uma coisa? IPT tudo, né? IPT tudo. Eu vou comprar, porque eu tô saindo de férias, né? Final do mês, eu vou sair de férias. Eu não vou viajar pra Punta Cana, mas eu vou dar uma viajada também. Quem sabe eu já ganho no SPCAP e mudo o destino. Eu já mudo o destino. Já mudo o destino. Se eu ganhar no SPCAP, aí 600 mil, eu vou pra Punta Cana. Aí vai passear um pouco. Vou passear um pouco. Cabelo na mão. É caro. Mas olha, quer que eu te falo um negócio? Tem tantos lugares aqui em redor. É verdade. Que maravilhoso. Eu passei... Em Epitácio. Em Epitácio. Sete dias lá. Sete dias maravilhoso. Verdade. Aí, ó... E diverti. E não me levou pra comer um peixe. Não, não. Meu Deus do céu. Combi, eu chamei e você tava ocupada. Tava ocupada. Mas olha, queria agradecer o SPCAP que tá aqui com a gente toda segunda-feira, né? Que esse ano de 2024, a gente possa continuar aqui firme e forte. Vamos, vamos. Contando histórias, né? E ajudando também milhares de pessoas. Não, e o hospital e o SPCAP é uma parceria que quando você leva um ganhador pra conhecer o hospital, ele fica tão encantado que ele fala pra mim, agora que eu vou ajudar mais. Exatamente. Então, inclusive esse ano de 2024, ela teve uma ideia e juntou com a minha e nós vamos ver se nós fazemos o programa de lá. Olha, que legal, arrasou. Tipo assim, você pode estar aqui, mas nós vamos estar lá. Como já aconteceu, o Mica foi um idealizador que ajudou nós lá. O Mica ajudou, acho que fizemos três programas, né? É bacana. E lá, ao vivo. Fechou. Arrasou. Vamos ver se a gente consegue organizar pelo menos um dia assim, né? É, um dia por mês. Exato, bacana. Pega uma premiação boa e nós vamos pra lá. Pra mostrar. Porque aí todo mundo vai conhecer o Hospital do Câncer. Verdade. É que lá é uma coisa que só vem cinema. Exato. Um negócio bem arrumado. Não, eu já estive lá também, já fiz um tour, a gente, nós temos um grupo de influenciadoras que a gente faz duas vezes por ano uma live. Isso. Que a gente vende nossas peças mesmo, usadas e a gente arrecada verba pro hospital, né? Na última a gente arrecadou 94 mil reais. É, e 90, parece que não é muito, mas 94 mil, você vê, eu faço arrecadação, você fez uma publicidade pra nós aqui, naquelas tampinhas tudo. Verdade. Tá, só pra você ter uma ideia. Agora, foi começo do mês, final do mês agora, nós fomos lá, deu 40 mil reais. Uau. De tampinha, que joga fora, vai pro lixo. E é pra natureza, na verdade. Tampinhas que salvam, né? Conclusão, e eu quero agradecer o SESI, o SESI pôs 800 alunos pra arrecadar a tampinha pra nós. E não é só lá. Mas continua. A Rede Municipal também tá arrecadando, as escolas da Rede Municipal que estão arrecadando, tem um monte de gente, tá, que tá fazendo arrecadação. Então, é isso aí, tira a sujeira da rua e ajuda, ajuda em tudo, o meio ambiente, ajuda tudo. Parabéns, SPK, parabéns, SESI, parabéns, Sabesp, também, que tava junto. Sabesp, que é a idealizadora do negócio. Adorei, adorei receber vocês aqui hoje de uma maneira diferente, Tati Piovani, seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Até segunda, né? Até segunda eu vou trazer os sortudos aí. É, segunda eu vou ganhar. Chico, obrigada também. Nada. Você sabe que o espaço tá sempre aberto aqui. Eu vou depois pegar o teu presente pra trazer aqui. Já tô ansiosa, pisciana que sou, já tô ansiosa. Ó, toma seu cafezinho. Vamos tomar um café? Isso, enquanto eu dou um recado aqui pro pessoal de casa, o café Jaguari é delicioso mesmo, né, gente? Ele é de qualidade aprovada e certificada, com sabor e aroma sem comparação. O Jaguari é o café perfeito pro seu dia a dia e também pros seus melhores momentos com a família, com os amigos. Hum, que aroma, que sabor delicioso. E você, já tomou seu Jaguari hoje? Marque seus momentos com suas amigas, com seus amigos, saboreando essa delícia de café. Café Jaguari é perfeito pra você. Esse foi mais um Papo com Café, com Chico, Tati e todo mundo do SPCAP, a equipe toda. Sintam-se, né, representados aqui. Ó, primeira pausa do dia, daqui a pouquinho eu volto com muito mais Bande Mulher pra você. Tchim, tchim. Beleza pura. Nossa. Papo com Café. Oferecimento Café Jaguari. Perfeito pra você.